O que é o clima hoje dentro do PT, Haddad? Com tudo que rolou e ao mesmo tempo hoje um apoio que começa a crescer cada vez mais com a rejeição ao presidente da República tudo começa a meio que se encaixar, né? Mas eu acho assim, primeiro assim, a gente não esperava eu acho que muitos não esperavam que a gente fosse ter êxito em desmascarar Curitiba sabe? Porque aquilo foi... Você vê, o Lula ontem foi inocentado de outro processo eu acho até normal responder a processo, sabe? Quando você passa pela vida pública às vezes o promotor olha assim e fala é melhor entrar, vai ter aqui um negócio esquisito aqui eu vou entrar com a ação tem uma denúncia, tem alguém que entrou com a ação mas um juiz o juiz tá lá justamente pra falar querido, aqui não dá pra... não vou condenar um cara você não provou nada você não demonstrou nada então o goleiro do jogo entende? o cara que não deixa passar a bola é torta sabe? é o juiz ele apita e fala não foi gol isso aqui não foi gol pô, e o Lula o Lula foi mais inocentado de processo do que eu eu perdi mais processos que o Lula se fizer uma porcentagem eu perdi mais, cara provavelmente mas o que eu quero dizer preciso dos teus advogados é que o Moro destoou muito o Moro destoou muito do que se espera de um juiz porque o primeiro o que se espera do juiz sobriedade não é publicidade um juiz não é um cara que aparece quantos juízes você conhece? percebe? não é um cara que aparece por quê? o cara tá lá no gabinete dele olhando tudo ó, esse aqui é culpado vamos dar pau aqui não dá ele nem quer visibilidade sabe por quê? pra manter a integridade da decisão a integridade da decisão dele é que é o buzilhas da coisa entendeu? então o juiz não busca o holofote em geral ele não é eleito ele não precisa de voto então a gente chama isso de anti-majoritário poder anti-majoritário não importa o que a maioria quer é o que tá nos altos é o que tá certo é o que tá certo a maioria pode tá lá pedindo a crucificação de Jesus Cristo se tivesse um juiz lá Jesus não ia ser crucificado pra isso que serve o juiz ele não vai na onda ele vai na retaguarda ali pra falar ó, isso aqui é justo isso aqui não é então o Moro distoriu demais dessa coisa então o fato da gente ter conseguido de certa maneira com a ajuda lá do não é? do do como chama? hacker, né? que expôs aquelas aqueles carne aquele deboche todo daquelas mensagens das mensagens aquilo a gente não esperava que fosse acontecer tão rapidamente a gente achou que ia acontecer um dia sabe? um dia essa coisa vai vir à tona né? mas ninguém sabia muito como ia vir à tona por onde ia, sabe? a gente às vezes imaginava que o governo americano ia abrir os documentos sabe? e no final veio de uma forma inesperada mas veio tava meio o cara se tornou ministro do Bolsonaro quer dizer isso ajudou ministro do Bolsonaro você precisa de alguma correspondência pra mostrar uma relação de promiscuidade do judiciário com o poder executivo ali, né? é isso eu acho que ele se expôs muito acho que ele foi com muito apetite, né? se ele ficasse lá na dele mais um tempo ah, sim e ganhasse ali o tempo é o ego mas foi o ego que fez ele condenar o mesmo ego que fez ele condenar fez ele cair o cara saindo na rua todo dia sendo considerado o herói nacional como é que ele vai desistir dessa ideia de que ele é um super-herói de que ele é um super-herói aí ele descobre no meio dos autos que é, isso não tá certo vai embora vai embora vai embora mas é isso, cara por isso que eu digo que a ambição tem que ser menor do que o desprendimento claro sabe? palavras sábias de um agricultor sabe? se mantém sabe? no chão e queira as coisas porque é bonito querer as coisas querer realizar um sonho um projeto agora não é a qualquer custo sabe? não vale a pena vai tropeçar eu li que você tá tentando buscar não sei se é criação da imprensa ou não uma aliança com o Bolos que inclusive já teve aqui e tal algum apoio alguma troca de alguma forma que no caso de o Lula achando que o Bolos eu não sei como é que era tinha ali uma composição mas ele é um parceiro mesmo? ele é um cara muito próximo ele ele tá em outro partido como outras pessoas que estão em outro partido e a gente respeita o Freixo a gente respeita o Dino a gente respeita todo mundo a gente respeita não tem essa de que tá em outro partido sobretudo porque tem um campo mais progressista que tem uma sintonia de projeto e não partiria nem de mim nem do Lula um pedido pro Bolos não ser candidato olha quando eu era prefeito isso pro Bolos não ser candidato quando eu era prefeito a Erundina saiu do PSB foi só pra ser candidata contra mim eu nunca falei a dela nada é um direito dela ela tem a trajetória dela nunca então eu acho assim a gente tem que compreender agora isso isso não significa dizer que quando for o momento a gente não possa sentar pra ver o que é melhor pra São Paulo e pro país porque de novo ela é ser uma casada de presidente da república vamos ver o que é melhor eu duvido que uma pessoa genuinamente de esquerda coloque um projeto pessoal acima do interesse público eu não farei isso agora pra que que serve Haddad uma pergunta que parte do desconhecimento da ignorância precisamos fechar uma aliança com partidos pequenos ou partidos médios eu preciso aqui do PSB do PDC do PP Pupa no que que isso hoje no mundo de internet sabe onde os eleitores são a gente ganha eleitores com notícias mentirosas e tal será que essas faz sentido a gente ter que lá na frente dar uma secretaria ou um ministério pra um partido que contribui tão pouco nesse processo acho que depende da qualidade do partido menos do que do tamanho qualidade do partido às vezes o partido é pequeno e tem quadros valiosos tem pessoas de referência sabe uma palavra delas até pro candidato é estimulante você receber o apoio de uma pessoa importante de outro partido elas falam mas o partido é muito pequeno mas eu gosto daquela pessoa aquela pessoa vai fazer a diferença no meu ânimo na minha disposição de brigar entende então isso em primeiro lugar segundo lugar tem governo as pessoas às vezes esquecem que depois da eleição tem uma coisa que chama governo governo cara você precisa assim não é brincadeira um governo sobretudo dessas grandes estruturas ministérios prefeitura de São Paulo a união é muita coisa você não nenhum partido tem quadros pra governar sozinho nem que queira vamos supor que eu falo não quero eu sou bom eu não quero ninguém não quero olhar pra cara de ninguém eu não vou ter amigo pra nomear entendeu porque é muita gente então você vai já fica olhando durante a eleição pô aquele cara ali do pessoal bacana pô aquele cara ali do PSB puta vai dar um bom ministro você já começa a enxergar o que vai ser tua equipe aquele cara não é de partido nenhum mas eu sei que simpatiza com esse aqui que é e não é do PT mas pode ser um bom ministro pode ser um bom secretário então você não tem muita massa crítica no Brasil testada e aprovada tá entende? não tem agora vai ter mais e eu vou te explicar porque a massa de gente que tá se formando em universidade hoje é muito maior do que em toda nossa história que a gente escancarou a porta da universidade pra pro preto pro pobre pra mulher tá todo mundo lá tem 8 milhões de universitários no país tinha quando a gente chegou lá tinha 3 agora tem 8 então isso tudo vai formando uma massa crítica e o bom da massa crítica que tá se formando é que ela é heterogênea não é a elite branca não é todo mundo tá ali sabe pelo Enem o cara é pobre o cara é filho de pedreiro o cara é filho do empregado ele tá lá tá na universidade isso aí é que vai constituir uma nova elite pensante pra redesenhar o Brasil e aqui eu vi